Crianças, hoje é dia do índio, vamos se pintar, colocar cocá pra homenagear. Ah, essa boca de sacola querendo homenagear. Quer homenagear, querida? Devolva, devolva a terra que você pegou, cara de perrito. Minha vida é essa, minha sina é essa. Aí depois quando chega a visita diz, ah, Matheus não faz nada, Matheus não me ajuda. Não, minha mãe é vacilona. O problema é que ninguém acredita em mim. Mas não, se eu não fizer, ninguém faz nada. E eu que não lavo direito não, mas ela vai ver. Eu quero ver se essa seda aqui, né, se essa roupinha de seda aguenta a minha lavagem. Porque quando eu tô com raiva, meu filho, até a sujeira futura, eu já vou tirar hoje. Nossa, Daniele, que maneiro colocar uma escada nova, mas como é? É só subir que ela leva? Mulher, tecnologia me deixa com a pressão baixa. Ai, Mirelle, ai, 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 ai. Daniele, mulher, calma, Daniele, não, mulher, não é pra subir deitada não. Eu sei. Daniele, levanta. Eu tô tentando, Mirelle. Mirelle, calma. Pera, Mirelle, pera, primeiro eu, depois você, Mirelle, calma. Não, amiga. Calma, Mirelle. Primeiro você. Mirelle, uma de cada vez. Não pode aglomerar, Mirelle. Amiga, amiga, é melhor você subir primeiro. Depois eu vou. Acho que a sacola já tá lá em cima. Amiga, acho que é uma de cada vez. Até já, amiga. Eu te vejo lá em cima. Então sim, crianças. Água é sovente universal. Ih, já vem essa boca de tracajar dizer que água é sovente universal. Primeiro que água não tem religião nenhuma, né? Segundo, coloca no óleo, querida, pra você ver se mistura. Hã? Minha filha, ele é casado. Eu sou solteira. Pois é, vagabundo. Eu vou te enforcar, sabe por quê? Deve ser muito bom carregar esse título na sua cabeça de rapariga que você é, né? Não sei, querida. Deve ser o mesmo peso desses dois pá de chifre que você tem na sua cabeça, descarada. Agora, você não ligue mais para Júnior. Não ligue mais para Júnior, senão eu vou voltar aqui, viu? Ai. Pois você achava, minha filha, que Júnior era Uber. Cada passageiro naquele carro, na verdade, era um amante. Deixe essa sua boca pra falar comigo, sua vagabunda. Meu amor, na delegacia. Querido Cristo Redentor de Pedra, que eu não sei se é o mesmo de lá de onde eu moro. Se não for o mesmo que iria me desculpar. Se for o mesmo que iria me desculpar também, que eu tô devendo na praça. Eu queria te pedir que me proteja das gays, porque ela fica me cobrando. Todo lugar que eu vou, fica me cobrando CD, CD. Gente, eu não vendo CD. Olha, Rihanna, que linda, o Cristo. Não, é tua mãe com os braços abertos. Credo. Enfim, senhor. Eu quero e estou me tornando uma pessoa melhor. Eu me sinto melhor cada dia, sabe? Essa caipirinha que eu tô segurando nem é minha. É da Lurdinha, que tá aqui do meu lado. Mas enfim, eu acho que a gente vai ter uma conexão melhor se eu subir aí pra poder te ver de perto. Pensando bem pelo meu histórico, se eu subir, ela vai me jogar lá de cima. Vamos embora, Lurdinha. Não, amor, obrigada, obrigada. Não, amor, não tô de regime, não. Meu amor, eu não quero. Eu quero carne. Sai. Meu amor, eu tô na educação. Eu não quero. Por favor, eu não quero isso. Tânia, coma. Meu amor, porra. Daniela, se tu pega nessa porra desse ponte, mais uma vez botar na minha frente, eu vou arrancar teu braço, viu, infeliz. Agora limpa o chão, vagabunda. Aí, amiga, me tira dessa, amiga. Me ajuda a sair disso, amiga. Eu juro, nunca mais. Nunca mais caio nessa, amiga. Eu juro pra você, eu mudei. É diferente agora, amiga. Muito obrigada, amiga. Eu já sinto muito mais feliz. Amiga. Amiga. Assim. Eu falei que eu ia mudar. Bom. A situação é diferente. Ô, Tião, você gosta de flor? Não, por quê? E por que anda com esse broto aqui, hein? Pula, pirata. Muitas das vezes, a vida te joga pra baixo. Mas é o ponto de partida para uma subida. Mesmo que esteja fraquinho, cansado, querendo desistir. Lembre-se, desistir já mé. Mude seus hábitos. Acorde cedo, tente de novo. Porque uma hora, a vida vai te mostrar que tudo vale... Ai! Faça uma fila que depois do lanche tem que escovar os dentes, tá? Lá vem essa cara da derrota, dizer escovar dente. Meu Deus. Nem dente eu ainda tenho na boca. E os que tiver aqui de leite eu perco em uma semana. Quer escovar isso com você? Tudo bem. Eu entendi que aqui é meu novo lar. Mas a pergunta é... Quem é você? Quem é você, machinal? Tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Querida, esse lado precisa de um reforço. Então, Lucas, eu acho que esse lado vai ficar a janela. Eu acho que protegemos mais esse lado não vai permitir que as crianças caiam. Distração, Lucas. Só se for da sua parte, porque eu não me distraio fácil, você sabe? No momento de distração, tudo pode dar errado. Por isso que eu acho que tem que ficar aqui, querida. Não se preocupe, my love. As crianças têm uma mãe pra olhar eles. Mas, querida, eu acho que... Não achar nada. Não tem que achar nada. Eu não tô perguntando. Mas, querida, eu... Essa porra desse graveto vai ficar aqui. Se você não quiser, vai morar com tua mãe. Eu acho assim, tem um toque de recolher e o povo quer ficar no meio da rua. Aí eu fico aqui olhando, né? Pra poder ajudar. Afinal, tá fazendo o que na rua uma hora dessa, né? Ô, moço! Cuidado! Moço, não tá me ouvindo? Não acabei de falar pra você tomar cuidado, moço. Ó, se estivesse em casa, não tinha caído. Tá vendo? Você tá bem, moço? Quer ajuda? Quer uma padinha? Quer uma ajudinha? Vai! Ah, moço, mal educado ainda, ó. Vagabunda! Cai fora, querida. Eu nunca falei, graça. Eu nunca falei isso. Vagabunda! Você é que é mais vagabunda! 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 Ai, então é a valentona toda, minha filha. Não tenho medo, não, minha filha. Você vem. Tá pensando que eu sou menor e tenho medo de você? Desce daí pra tu ver. Rapaz, não já falei pra mim? Desce daí pra tu ver, vagabunda. Toma aqui, ó. Corre, Mariana. Corre, Mariana. A casa caiu. Eu já vou, amiga. E uma valentona volta aqui. Pois é, mulher. Mulher do Fábio. Vi pulando o muro com o Jorge, sabe? De alguém que eu quero ficar a justiça de Deus sobre... A justiça de Deus sobre mim, mulher. Como eu tô falando pra você? Mulher, calma, mulher. Calma, mulher. Ai, meu Deus. Mulher, mulher, ainda bem que eu tô vacinada contra as desmalignas. Porque eu estou bem. Quase caí, tu viu? Mulher, eu tava treinando ali. O que foi isso, mulher? Não, meu amor. Eu tô bem. Eu tô de máscara. Mas tu tá bem? Por isso que eu falo pra usar máscara. Tá, entendi. Já imagina eu sem máscara? Não dá minha vida, não. Tranquilo, isso. Depois de passar o delineador, você esfuma bem, viu? Você esfuma bem, porque fica... Combina muito com a cor. Depende muito do tom de pele. Eu não sei quem essa minha filha puxou. Porque quando eu era mais nova, eu era tão cheia de charme que os homens faziam fila. Nenhum homem ficava em pé perante mim. Não é, Gilbernaldo? Tá vendo? Não falei, ó. Ai, que fome. Assim, não queria dar uma direta pra ninguém, mas, né? Filho da puta. Se não é meu, não é seu. Marginal. Agora coma do chão. Coma do chão nojento. Eu adoro brincar com manos. Vai devagar, Jaime. Jaime! Eu não gostei. Eu não quero mais. Se continuar assim, vou reclamar pros seus pais. Você não presta atenção na aula. Olha pra lá essa arrombada. Estudou, meu Deus. Quatro anos, passou arrastado. Não tem didática nenhuma. E hoje quer que... Ai, não vou te ouvir. Leurigo. Leurigo. Misericórdia, meu pai. Eu preciso desse estágio. Arendel me segura, caralho, que eu não posso xingar aqui, tá? Não deixaria a peteca cair. Don't hold me back anymore. Me dá essa princesa. Venha, princesa. O gelo te espera. O gelo te... Eita peste. Chegou a fila do desemprego que tá me esperando. Eu acho que eu matei a menina. Por favor, não toque na árvore. Eu não cheguei até aqui. Nessa altura dessa vida pra não me arriscar. Oh, saiam da frente. Eu estou em alta velocidade. Olha lá onde é que vem o corno. Vanessa, eu vim aqui justamente pra dizer que seu marido tá te traindo. Eu desconfio disso. Como é que é a história, meu filho? Quer ver? Eu vou te provar. Joga tua cabeça na minha, vá. Pode jogar, sem dó. Tá vendo, Vanessa? Como é que você se defenderia sem chifre, Vanessa? Mas amiga, ele disse que...